Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra e como ficou muita dúvida a respeito do último vídeo na questão do mundo abaixo, muita gente perguntando se existe gente no mundo abaixo, o que tem no mundo abaixo resolvi trazer esse vídeo aqui para esclarecer um pouco dessas dúvidas e queria agradecer de antemão a Jenny que está lá no nosso canal do Telegram ela enviou esse vídeo aqui para a gente, então vou colocar esse trecho aqui que explica é um trecho do professor Afonso do canal Ciência de Verdade falando a respeito do mundo abaixo então vamos lá, a primeira dúvida que ficou, muitas pessoas perguntaram quando eu fiz um comentário falando do lado de baixo da terra, tem um lado de baixo e muitas pessoas falaram assim, você não comentou nunca do lado de baixo então assim, o lado de baixo seria o Sheol, o pessoal me perguntou não, o Sheol está abaixo da gente, está aqui quando eu falo o lado de baixo, eu estou falando abaixo do modelo então eu vi que muitas pessoas ficaram com uma dúvida tipo assim, ah, o lado de baixo teria um outro povo do lado de baixo? seria um outro mundo? não, simplesmente é o lado de baixo do modelo e assim, só para relembrar, esse aqui é o vídeo P9 onde eu estou falando sobre o plasma, o modelo do David Lapointe e aqui a questão do plasma e você vê que tem luz em cima e embaixo porque o modelo, quando você tem um campo magnético você vai ter luz sendo gerada dos dois lados você vai ter campo magnético o campo magnético não termina no nosso modelo ele continua para baixo então tem o lado de baixo do campo magnético então quando você vê aqui, no vídeo P9 você vê que as estruturas, elas têm esse comportamento tem o lado de cima e o lado de baixo certo? e o plasma vai se comportar de um jeito de cada lado olha só, aqui no caso é simétrico mas você vê que tem o lado de cima e o lado de baixo certo? aqui também, você vê que ele simulou com o que? com duas cunhas tem o lado de cima e o lado de baixo certo? a gente sempre olha um lado só olha só aqui, a estrutura com o domo e você tem o lado de cima e o lado de baixo sempre tem o lado de cima e o lado de baixo só que a gente estuda o lado onde a gente vive porque aqui não interessa não sei o que tem aqui provavelmente não tem nada faz parte da máquina da máquina, desse sistema que a gente funciona que a gente funciona, que a gente mora certo? então assim, faz parte da máquina mas o que importa é a parte de cima certo? desse sistema pois bem e a gente sempre olha então só a parte de cima mas se você for ver no slide anterior tem a parte de cima e a parte de baixo certo? porque tem que ter dois polos mas a gente sempre olha o lado de cima que é onde a gente mora aqui o domo certo? então assim quando eu falo o lado de baixo do modelo o pessoal ficou com muita dúvida eu não estou dizendo do Sheol e não estou dizendo que o Sheol fica abaixo o Sheol está dentro aqui desse modelo mas está abaixo de nós eu estou falando da parte do campo magnético que fica abaixo tá? então assim ah, por que devemos especular sobre o que acontece de baixo? porque precisamos tentar entender o maquinário inteiro o que eu estou falando aqui é sobre a máquina eu preciso de alguma forma algumas coisas sobre o parte de baixo da máquina a gente consegue estimar não, a gente não vai conseguir ver lá embaixo a gente não sabe como é que é a gente não consegue nem medir né? fica só na imaginação porém a gente sabe como o campo magnético funciona e o campo magnético ele não para aqui ele vai para baixo tá? ele continua para o outro lado certo? o campo magnético a gente tem a terra plana certo? o disco aí tem o campo magnético aqui em volta e depois ele vai continuar lá para baixo certo? então a gente precisa de algumas informações do lado de baixo do que acontece embaixo para a gente estimar entender o maquinário completo certo? então o que eu estou falando não é sobre mundos abaixo nem nada o que eu estou falando é sobre o maquinário ok? a gente vai precisar entender ele então assim nós não sabemos nada sobre o lado de baixo estou de acordo porém sabemos como funciona o campo magnético certo? e a gente sabe o seguinte o campo magnético é gerado por uma corrente elétrica ok? o campo magnético ele não inverte sozinho e sim porque a corrente elétrica que gera esse campo magnético ela sofre a inversão tá? então por exemplo você está vendo aqui a corrente vem para cá e por causa disso você vai usar aqui a regra da mão direita você vai ter a linha de campo quando você diz que o campo magnético inverte na verdade essa corrente aqui ela vai inverter de sentido e por isso vai mudar o campo magnético dos dois lados certo? pois bem então o campo magnético atua tanto do lado de cima do modelo como do lado de baixo do modelo ou seja ele não é limitado pelo modelo então vamos supor que isso aqui fosse a nossa terra plana que não é o caso tá? só uma exemplificação porque é um modelo diferente mas a gente vê o campo magnético da parte de cima certo? mas ele existe embaixo então a gente sabe que está conectado a parte de cima e de baixo e quando inverte o efeito daqui passa para cá certo? então se o pessoal da inversão anterior estava no céu vermelho e hoje a gente está no céu azul certo? o que vai acontecer? o céu vermelho ele existe aqui embaixo o que vai acontecer é isso aqui vai inverter o céu vermelho vai vir para cá e o azul para cá mas se isso está acontecendo significa que o céu vermelho está girando lá embaixo certo? isso a gente consegue deduzir por lógica a gente não consegue ver mas a gente consegue deduzir tá bom? então se algo acontece em cima esse mesmo fenômeno deve acontecer embaixo apenas trocando os efeitos e os tempos né? os efeitos de tempos em tempos então é isso espero que tenha ficado um pouco mais claro né? se gostou do conteúdo deixe seu like se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ativa o sino para você receber as notificações quando os vídeos são postados aqui mais uma vez muito obrigado pelo acesso e te vejo no próximo vídeo e até a próxima